Personagens do Antigo Testamento. Vamos falar de outra mulher que não é dado o nome dela, mas ela é a feiticeira de Endor que Saúl foi consultar. Diz, e sucedeu naqueles dias que juntando os filisteus em exerto para Peleja fazer guerra contra Israel, e Saúl consultou ao Senhor, mas o Senhor não lhe respondia, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então, Saúl decidiu consultar uma feiticeira, a feiticeira de Endor. Saúl foi a essa mulher para que ela fizesse subir a Samuel, e a mulher pergunta, a quem te farei subir? E disse, faz-me subir a Samuel. E aí a mulher deu lá a descrição, que via um homem com capa, ele entendeu que era Samuel, Samuel, inclinou-se, e ela logo percebeu que era Saúl, a feiticeira de Endor. Mas Saúl havia prometido a ela que não lhe faria mal, porque Saúl havia mandado exterminar todos os feiticeiros, mas a essa ele mandou, ele prometeu que não lhe faria mal. A mulher que tinha o espírito de feitiçaria, a quem Saúl foi consultar. Só disse que ela era a feiticeira, e que morava na cidade de Endor, e tinha o espírito de adivinhação, a qual Saúl prometeu que não lhe faria mal nenhum. Bom, espero que você gostou desse vídeo, que você acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini, subscreva esse canal e aprenda mais e mais da palavra de Deus. Clicando no playlist, você vai encontrar centenas de pastas e milhares de vídeos para o seu enriquecimento espiritual. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini.